Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te deram um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer? Viajar é minha, sim Eu gosto mesmo, é doce Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade Doce 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 Obrigado.